O prato principal vai ser uma massa com abobrinha e salsa verde de hortelã super refrescante. Mas nem por isso ela precisa ir para a mesa gelada. Essa mesma receita você escolhe se quer servir quente ou fria. Pode ser uma salada de macarrão que você deixa na geladeira ou uma massa bem fresquinha que você prepara e serve na hora. Eu já deixei essa panela no fogo com bastante água para cozinhar o macarrão. Se você for servir a massa na hora, pode escolher uma de fio longo como o espaguete. Eu vou servir uma salada. Então eu escolhi essa aqui, que é um orequiete. Mas você pode usar outras massas curtas, como fuzile, pene ou farfalha, aquele gravatinho. Só lembrando, a água para macarrão tem que ser salgada como se fosse do mar e sem óleo. Para cada dois litros e meio, a gente usa uma colher de sopa de sal. Aqui tem meio quilo que já vai para a panela e eu vou pegar uma tigela com gelo. Cozinhar macarrão para salada tem vários segredinhos. E um deles é tirar da água um pouco antes do tempo do cozimento. Ele tem que estar realmente al dente. Mas além de escorrer um minutinho antes do tempo sugerido na embalagem, a gente tem que interromper o cozimento. E é por isso que a massa vai para essa água bem gelada. Eu já vou regar com um fio de azeite para a massa não grudar. Tem gente que gosta de deixar na água, mas não é a melhor opção. Ela vai absorvendo esses líquidos e passa do ponto. Sabia que o macarrão al dente é muito mais saudável do que aquele bem cozido? Isso porque a massa molengona vira açúcar no organismo rapidinho. A abobrinha pode ser em rodelas, em tiras, em fatias. Eu vou cortar a meia lua bem gordinha para ela ficar crocante no centro. Antes de terminar de cortar as abobrinhas, já vou colocar a frigideira no fogo. Ela vai aquecer em fogo médio. Agora presta atenção. Para essa salada dar aquela sensação de saciedade, sem a gente ter que encher o bucho de macarrão, é, minha filha, o verão ainda não acabou. A gente vai deixar as abobrinhas bem al dente. Essa mastigação que vai dar a sensação de saciedade. Eu reguei aqui com azeite, mas também pode ser óleo, gordura de coco, você escolhe. Eu quero a abobrinha assim, só bronzeada, como se fosse aquele bronze da manhã. Já vou juntando aqui no macarrão. Fiozinho, abobrinha. E olha, tem que ir fazendo assim aos poucos, porque se a gente colocar um monte de abobrinha de uma vez só, ela vai soltar muito líquido, em vez de ficar crocante, vai ficar meio refogada, murchinha. Agora a gente já pode começar a preparar o molho. Vai ser uma salsa verde, que é uma espécie de parente mais leve do pesto. Na salsa verde, a gente também usa ervas, azeite e o alho, mas a gente tira o queijo e as castanhas. Já vou picar aqui um dente de alho. Aliás, vou bater no pilão. Junto com o alho, eu vou colocar uma colher de chá de sal. Agora é só amassar. Não tem por que comprar esse tempero pronto, né? É um minuto para amassar. E o sabor não se compara. Agora, em vez de usar várias ervas, como salsinha, coentro, manjericão, eu vou usar só hortelã, porque eu quero deixar essa salsa bem refrescante. Vou picotar aqui essa hortelã e depois a gente usa mais folhas frescas na decoração. Do prato e da casa, né? Aqui acho que tá bom. Já vou passar por uma tigelinha e regar com azeite, porque a hortelã escurece muito rápido. Aqui vai o equivalente a meia xícara. Como eu já coloquei o sal no alho, eu não vou temperar com sal. Essa salsa verde é para temperar uma salada de macarrão. Então falta um elemento ácido. A gente vai colocar suco de limão. Mas antes de cortar o limão, vou tirar as raspas. Esse molho fica ultra refrescante. Agora a gente precisa misturar a massa e a salada tá quase pronta. Só falta um ingrediente. Sabe qual é? Em dias mais frios, você ainda podia usar castanhas, um queijo parmesão e aí fazer um pesto relaxado pra essa salada. Mas pra essas noites de verão, a gente vai usar um queijo bem leve, o cottage. Já te explico por que eu falo cottage e não cottage. Mas vamos dar uma turbinada nele pra não ficar com aquele sabor de comida de regime. Isso não! Tem algumas marcas que são bem sem sabor, até aguadas. E nesse caso, a melhor coisa é deixar escorrer um pouquinho numa peneira. Você pode deixar escorrendo, mas eu vou dar uma leve prensada só pra acelerar aqui o processo. A palavra cottage quer dizer chalé em inglês. E esse queijo também é de origem inglesa. Então por isso que eu falo cottage e não cottage, que seria a pronúncia francesa. Vou pegar aqui sal, azeite, uma pimentinha e um limão. Então aqui vai a raspinha de um limão. Sal é meio a gosto. Pimenta também. O equivalente é uma colher de sopa de azeite. E quando o macarrão vai quente pra mesa, esse contraste do queijo frio, fica uma delícia. Que delícia de refeição, olha! Vou pegar o queijo e o molho. Toscane, se você quiser ir fazendo essa foto, eu vou selecionar os pratos. Toscane, se você quiser ir fazendo essa foto, eu vou selecionar os pratos. Toscane, se você quiser. Toscane, se você quiser ir fazendo essa foto, eu vou selecionar os pratos.